E a Anny, que enfrenta transtornos com abastecimento de casa há pelo menos um ano. Se o aumento fosse um aumento significativo, eu acharia justo, porque tipo, se a água for tratada e o abastecimento for diário, sem falta, sem nada, eu acharia justo se fosse um aumento significativo. Mas o aumento de 12,25% já é exagero, já é um aumento muito grande, que no final do mês acaba pesando sim no orçamento. O aumento é realizado anualmente, estava previsto para maio deste ano, mas foi adiado por conta da pandemia. A última atualização de preços da Cajé se aconteceu em março de 2019. Mesmo faltando água diariamente na casa de Ariane, ela já se prepara para pagar mais pelo serviço. Economizar, economizar é acabar economizando em outras coisas, porque mesmo que seja um aumento, o valor que seja, acaba que pesa sim no orçamento. Então, economizar em uma coisa, em outra, para poder dar certo no final do mês.